Rapaziada, o último conteúdo do dia de hoje, o próximo depois desse, é a live com Anderson Taliska que vai acontecer às 17 horas e talvez você não seja notificado, então por isso é muito importante que você clique no link da descrição ou no link do comentário fixado, vá pra lá, ativa o lembrete e deixe seu like. 17 horas, entraremos ao vivo. Agora, vamos pro vídeo. Fala nação Tricolor, ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de ver o que ele já sabe, dá aquela moral pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo e a propagar o nome do canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades, são pelo menos 3 conteúdos por dia, todo santo dia aqui no Som Mais Bahia, 7, 12 e 18 horas, hoje às 17 com a live com Taliska e também temos lives frequentemente lá no SMB Lives, então ativa o sininho aqui e lá e compartilha com geral pra dar aquela moral, beleza? Pessoal, na manhã de hoje a assessoria de comunicação do Esporte Clube Bahia divulgou a programação da Semana do Esquadrão. E o Bahia terá mais 5 sessões de treino, terá mais uma semana cheia pra poder trabalhar até o jogo contra a equipe do Internacional no próximo domingo. Hoje o treino será às 15h30 no CT Evaristo Macedo e os próximos 4 treinamentos de terça até sexta acontecerão às 9h da manhã também no CT Evaristo Macedo. No sábado a equipe viaja para Porto Alegre e domingo tem um confronto contra o Internacional às 16h lá no Gigante da Beira Rio, beleza? Ainda falando sobre o nosso elenco, rapaziada, é bom a gente ver esse intercâmbio dos jogadores estrangeiros, por mais que a gente esteja passando ainda dificuldades dentro do campeonato, a gente já vê que a curto, médio prazo alguns deram resultado positivo, outros nem tanto e é bom também a gente ver esse entrosamento dentro e fora de campo dos atletas que vieram de outros lugares. E aqui o Bahia propiciou um reencontro muito bacana de Conte e Mugni. Dois jogadores revelados pelo Colom, dois jogadores de Santa Fé, dois jogadores lá da Argentina que agora podem aí estar juntos e compartilhar da sua cultura em outro local e representar as coisas do esporte do Bahia. Afinal de contas, mesmo com ressalvas, os dois estão muito bem aí, estão agregando e tomarem que consigam levar o Bahia além junto com os demais atletas. E ontem, no dia de folga, no dia seguinte ao jogo que teve contra o Red Bull Bragantino, os dois saíram aí junto com as famílias ali pra praia e tal e puderam interagir um pouco. Então, muito bacana aí a gente poder trazer à tona esse relacionamento dos atletas argentinos do esporte do esporte do Bahia e isso acontece também com o Rodaíega e Índio, por exemplo. O Rodaíega logo chegou aqui em Salvador, ficou na casa de Índio por um tempo, né? Os dois colombianos, os dois se conhecem, então é muito bacana a gente ver essa relação dos atletas. Falando sobre o Rodaíega, hoje saiu um novo ângulo, uma nova imagem do golaço, da pintura que ele fez contra o Red Bull Bragantino. O esporte do clube do Bahia postou nas redes sociais, imagem registrada para o sócio digital. Então, veja aí pra você ter mais um pouco de dimensão do quão lindo, do quão bonito foi esse gol de Rodaíega e eu acho que isso só faz dar mais raiva ainda do jogo ter acabado empatado, né? O gol de Rodaíega, o Rodaíega não merecia esse empate, a gente não merecia esse empate, mas enfim, aconteceu. Veja aí como foi o gol. E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, agora vamos trazer à tona aqui aquele nosso quadro, né? Eu vou até criar uma vinheta depois, falar com o Vitor pra gente fazer uma vinheta de ex-Bahia pelo mundo, falando de jogadores e de treinadores também, por que não, que passaram pelo Bahia recentemente ou que foram revelados pelo esquadrão e que estão se destacando lá fora. O primeiro deles, Júnior Brumado. Ontem a equipe do Middleton, lá da Dinamarca, que tem Brumado, Juninho e Paulinho, venceu o Copenhague fora de casa por 1x0 com um jogador a menos. E o gol do Middleton na partida foi uma pintura de Brumado chutando de fora da área. Brumado, prata da casa, tricolor, vendido por cerca de 9 milhões de reais lá para o Middleton da Dinamarca. Chegou a ser emprestado, voltou e hoje está rendendo bem. Está sendo importante para a equipe dinamarquesa e fez essa pintura que você confere aí agora. Obavessado é Juninho Brumado. E então ele abre. E aí ! E aí oattao tem mudadas de decimau das Aconte. Bom, a gente está ali na Europa, agora vamos ali para a Ásia para poder falar do hat-trick de Edgar Júnior, jogador muito importante aí nessa história recente do Bahia, com gols importantes no acesso em 2016, gol em final de Copa do Nordeste, gol em diversas outras situações, ele fez o hat-trick lá pelo Vivali Nagasaki do Japão, o partido acabou empatado em 3x3, mas ele deu uma contribuição muito importante para o time e fez o gol mais rápido da sua carreira, com 9 segundos. Ainda lá pela Ásia, vamos passar rapidamente pela Arábia, para poder falar da demissão de Mano Menezes, do Al Nassir, ele passou pelo Bahia, teve uma passagem frustrante, ficou aqui um turno só, acabou saindo ali na Copa Sul-Americana para o Defensa e Justiça e depois de apenas 16 rodadas lá no Al Nassir, ele acabou sendo demitido com mais de 70% de aproveitamento, ele não estava sendo ali, a torcida não estava se agradando com o futebol dele, frequentemente os torcedores do Al Nassir acabavam me marcando, marcando outros torcedores do Bahia lá no Twitter, botando a foto de Mano Menezes e falando que podia levar de volta e tal, enfim, ele foi demitido, ele estava treinando inclusive a nacionalista, que estará hoje aqui em live às 17h, mas não permaneceu no cargo. Agora vamos pular para o Brasil, mas para falar também de um ex-jogador do Bahia, Alisson, que acabou sendo liberado para a equipe do Vila Nova, estava aí nessa temporada vestindo a camisa do esquadrão, na equipe principal, ele está em processo de negociação com o esporte, então Alisson pode voltar a jogar a Série A, o Bahia pode enfrentar Alisson ainda nesse Campeonato Brasileiro da Série A, caso ele feche com o esporte. O empresário do Atlético falou que existe uma conversa, mas ainda não tem nada fechado, mas enfim, informação importante para a gente poder trazer à tona sobre Alisson, que na fase final ali antes de sair, porque o Vila Nova estava até crescendo, mas realmente um jogador que não conseguiu atingir aquele nível que poderia ser muito importante para o Bahia na temporada. Porém, acabou aí com o Marteiro do Bahia na Sul-Americana desse ano, fica aí o registro. Pessoal, é isso, este foi o Plantão do Colô de hoje, espero que você tenha gostado, que sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto, um forte abraço. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?